Ele falou sem pensar e a magoou Ela pensou sem querer e se trancou A moça tranca suas mágoas no fundo de si Erra quem pensa que é nada, se nada ali Ele quis se desculpar e a abraçou Ela pois que desculpou, mas não sorriu A moça se magoada nem mesmo abraçada sorri Louça depois de lavada pode cair Moça tem coração poço Moço tem coração poça O poço é profundo A poça é rasa A moça represa O moço vaza Moça tem coração poço Moço tem coração poça O poço é profundo A poça é rasa A moça represa O moço vaza O moço vaza O moço vaza O moço vaza Ele falou sem pensar Ele falou sem pensar e a magoou Ela pensou sem pensar Ela pensou sem querer e se trancou A moça tranca suas mágoas no fundo de si Erra quem pensa Erra quem pensa que é nada Se nada ali Ele quis se desculpar e a abraçou Ela pois que desculpou, mas não sorriu A moça se magoada Nem mesmo abraçada sorriu Louça depois de lavada pode cair Moça tem coração poço Moço tem coração poça O poço é profundo A poça é rasa A moça represa O moço vaza Moça tem coração poço Moço tem coração poça O poço é profundo A poça é rasa A moça represa O moço vaza O poço é profundo A poça é rasa A moça represa O moço vaza 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 O moço vaza